É um novo mundo de aventura Pokémon Jotô Pokémon Jotô Todo mundo quer ser um mestre Todo mundo quer mostrar que é bom Todo mundo quer sair na frente Na batalha ser um campeão Tentar, tentar Sempre tentando fazer a coisa certa Ganhar, ganhar Aprecio, passo, uma meta É um novo mundo de aventuras E o perigo é bem maior É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Vai ser dos mestres o melhor Pokémon Jotô Todo mundo quer gritar bem alto Todo mundo quer fazer lembrar Ficar de pé depois da batalha E ouvir a música começar Andar, andar Seguindo em frente, mantendo a linha reta Vamos buscar, vamos buscar Crescer a cada descoberta É um novo mundo de aventura E o perigo é bem maior É uma nova jornada É uma nova jornada Com novas emoções Mas ainda temos que pegar Vai ser dos mestres o melhor Dois cedos mestres o melhor Pokémon Jotô Carmelho Jotô Tem mais outro E, E, E E E, E E E A CIDADE NO BRASIL